Salve rapaziada, começando mais aqui um vídeo aqui pra vocês É, eu trouxe um novo painel aqui pra vocês É, por esse martigado Painelzinho melhor que o que eu trouxe há 2, 3 meses atrás Vai ser um vídeo rápido, não vai ser um vídeo longo Primeiramente, vou estar mostrando aqui, ó Isso aqui é meio simples tentar com o painel Primeiramente, vou mostrar a sense do jogo Porque minha tela tá assim, é, porque o jogo de resolução tá insicada E eu não quero alterar a resolução do emulador Primeira sense do jogo, a geral é 0 Ponta vermelha 22, mira 2x 24, mira 4x 26, mira a WM 17 E a olhagem é 0 Bem aqui nessa sense aqui, ó Deu um bugado aqui Pronto Na X eu uso 0,79 e 0,50 aqui Bem aqui vocês vão colocar, é, don't look no true, vai tá false Minha sensação, a X é 0,40 e a Y é 0,59 Porque eu uso, ela baixa, porque é por causa do painel Vocês tem que colocar assim Então, geralmente o painel vai tá aí na descrição da luz dele Pra vocês baixar Vai ter senha A senha do painel pra vocês extrair É, 50,50 a senha Aqui ó, o painel é esse Vai ter senha Aí quando vocês extrair vai vir ele aqui, ó Aí vocês executam ele Aí aqui ó, login 24, 24, 24, login daqui ó Vocês apertam o login Vai aparecer aqui o painel, ó Aí primeiro Vocês dão uma olhada, ó Nessa sensação Sem o painel Vocês vão apertar aí no recuo Aí se esperar ativar o no recuo A Y-Lock A Y-Lock demora um pouquinho Dependendo do seu computador vai mais rápido A Y-FOR Tem uma antena também Se vocês quiserem Mas eu não recomendo não E visão red O que é a visão red? Não vai aparecer dando amarelo pra vocês Tipo, se tu atirar no peito Não vai aparecer Tu tem que dar a capa Pra aparecer o dano vermelho Só o dano vermelho Vou mostrar aqui pra vocês, né Pronto Ok rapaziada Ó, vou atirar no peito Ó, não aparece Esse é o visão red Tá na cabeça, ó Ó Lá vai ser dano vermelho Isso aqui é Que está ativado A sensação fica um pouquinho ruim E treme um pouco O que é que eu recomendo vocês a ver Vocês vão ver aqui, né Aqui vocês vão diminuir pra 4 Desce um pouquinho E aqui vocês vão botar 3 Mas tem que estar com o cheat ativado Isso aqui vai melhorar um pouco Se vocês tentarem ajustar mais a sensação de vocês Ó, vocês podem ver que a sensação é muito rápida Tipo, se vocês colocarem a resolução tela esticada Com a sensação que eu mostrei aqui pra vocês Vai ficar boa É porque eu tô usando É O HD do monitor E fica ruim Não, eu recomendo vocês deixar padrão Vai ficar vocês colocando com tela esticada A sensação fica um pouco A minha vez eu usou tela esticada A sensação é que vocês tem Ó Tirando o peito Não tem que ter dano A gente já atira na cabeça Mas o pai ainda tá muito bom Muito melhor vocês usar essa sensação Que eu estou esticada Ó Tô dando só pra ficar na cabeça Tipo, vocês vão atirar no frio Vai com o papo Não vai acontecer E aí, rapaziada Isso foi o vídeo Se inscreve no canal Deixa o like E aí E aí